Que Prazer Que Tentou Me Dizer Que A Sua Intenção Era Brincar Comigo Mas Mesmo Assim Eu Me Entreguei E Agora Você Me Dizer Que Acabou Me Diz Aonde Foi Que Errei Se Eu Só Te Amei E Nada Pra Você Eu Não Foi Nada Me Entreguei De Corpo E Alma Sem Medo Sem Limite Sem Segredo E Você Nada Me Deixou E Foi Embora Como Vou Viver Agora Sofrendo Te Amando Te Querendo E Você Nada E Você Nada Por Amar Você Eu Joguei Tudo Pro Alto E Até Fugir De Casa Por Amar Você Fiz Loucura Larguei Tudo Sem Pensar Em Nada Por Amar Você Eu Briguei Com Os Meus Pais Com Meu Melhor Amigo Que Tentou Me Dizer Que A Sua Intenção Era Brincar Comigo Mas Mesmo Assim Mas Mesmo Assim Eu Me Entreguei Agora O Que? Me Diz Aonde Foi Que Errei Se Eu Só Te Amei E Nada E Nada Pra Você Eu Não Foi Nada E Ninguém Te Cumpri E Alma Sem Medo Sem Limite Sem Segredo E Você Nada Me Deixou E Fui Embora Vou Viver Agora Sofrendo Te Amando Te Querendo E Você Nada E Você Nada E Você Nada Me Deixou E Fui Embora E Alma Sem Medo Sem Limite Sem Segredo E Você Nada Me Deixou E Fui Embora Como Vou Viver Agora Sofrendo Te Amando Te Querendo E Você Nada Você é nada Entre mim de corpo e alma sem medo Sem limite, sem segredo Você é nada Deixou e foi embora Como vou viver agora sofrendo Te amando, te querendo e você Você nem ligou pra mim